Você quer jogar o melhor jogo de futebol da atualidade? São basicamente 15 mil faces licenciadas, 800 estádios, mais de 200 técnicos para o modo carreira e simplesmente 20 narradores brasileiros licenciados. O que você quer desfrutar de tudo isso que eu acabei de falar pra vocês, aqui na descrição eu estarei disponibilizando o link do Option File pra você que joga nos consoles ou da mais nova versão do patch do Gox pra você que joga no PC. E eu vou te falar a real, meu amigo, ela tá completassa, hein, cara? Então confere aí através de algum dos links que eu disponibilizei pra vocês aqui abaixo e me agradece depois. Fale, molecadinha, tudo beleza? Aqui é o seu Manoel B. Sejam bem-vindos a mais um vídeo, rapaziada. E no vídeo de hoje eu trago a vocês um vídeo pra gente falar um pouquinho sobre o FIFA 2K25. Será, cara? Vamos comentar um pouquinho sobre esse vídeo porque simplesmente, nada mais, nada menos do que quem veio a público confirmar o jogo. O presidente da FIFA, tá, rapaziada? O presidente da FIFA, Gianni Fantino, ele veio a público e confirmou a produção do jogo, tá, cara? Então realmente todos aqueles rumores aos poucos vão se confirmando. E vamos conversar um pouquinho sobre isso no vídeo de hoje, né, cara? Então desde o começo, antes, é claro, antes da gente ir pra informação, não esqueça de deixar o seu like, clica no gostei aqui abaixo que ajuda demais na divulgação do vídeo, vocês não fazem nem ideia. E também não se esqueça de se inscrever no canal, tá, cara? Se inscreve no canal porque nos próximos dias eu trarei uma maratona de vídeos com todas as informações do EAFC 25, desse novo FIFA também, né, cara? Do UFL e também sobre o iFootball. Temos muitos jogos pra sair, então se você não quer perder nada sobre nenhum deles, se inscreve aqui no canal. E vamos que vamos, né, cara? Porque quem se recorda, alguns meses atrás eu trouxe pra vocês o rumor de que a 2K estaria assumindo o FIFA. Até o momento só era o terreno da especulação. Nós nem sabíamos até então se viria um novo FIFA. Porque como vocês sabem, a EA já perdeu o direito do nome já de algum tempo, né, cara? Inclusive, o jogo atualmente se chama EAFC 23 e assim prosseguirá pros próximos anos. Só que é claro que a marca FIFA não quer ficar de fora e quer continuar globalizando o seu nome que com certeza podem fazer eles continuarem faturando ainda mais. Já que a EA Sports conseguiu um grande sucesso com esse nome. E não tenho dúvida nenhuma de que a empresa que assumir essa nomenclatura vai conseguir sim ter um grande sucesso. Porque, cara, quem não conhece o FIFA, né, cara? E como eu falei pra vocês no começo do vídeo, alguns meses atrás, se eu não me engano, em fevereiro ou em março, saiu esse rumor. E eu trouxe o vídeo pra vocês, só que ainda era tudo muito incerto. De que esse rumor falava de que a 2K, empresa essa que produz jogos como basquete, como a NBA, como o WWE, são muito conhecidos nesse ramo esportivo. E há anos, né, cara? Há muitos anos, pelo menos tem uns 10 anos aí, que tem o rumor de que a 2K tá afim de produzir um jogo de futebol. Esse rumor dizia que a 2K seria essa empresa, que assumiria o nome FIFA, né, cara? Então, realmente, isso já deixou o público entusiasmado ao nível máster. Porque, como eu falo pra vocês, não é de hoje. Já, pelo menos há uns 10 anos, temos esse rumor de que a 2K pensa em produzir um jogo de futebol. E agora, com a marca FIFA à disposição, com certeza seria o momento perfeito, né, cara? De eles estarem lançando, enfim, um FIFA 2K 25. E, simplesmente, né, cara? Nessa semana, o presidente da FIFA veio a público e falou um pouquinho sobre o novo game FIFA, né, rapaziada? Nós não sabíamos se isso iria, de fato, ou não acontecer. E ele falou o seguinte, será o melhor. Prepare-se. E vocês podem ver a informação um pouco mais abaixo. O presidente da FIFA, Gianni Fantino, forneceu uma atualização sobre o desenvolvimento do novo videogame do órgão que governa o futebol mundial. Após o fim da parceria com a eSports, insistindo que será o melhor jogo de futebol. Esse novo FIFA que sairá em breve. E é essa informação que temos, junto, é claro, ao rumor que saiu nos últimos meses que essa empresa seria a 2K. Embora ainda não tenha nada de oficial. O que o presidente da FIFA acabou de confirmar é que teremos um game do FIFA em breve, né, cara? Só que ainda não sabemos qual será essa empresa. Com certeza eles devem se aliar a uma grande empresa, porque só uma grande empresa terá o dinheiro e terá a bala da agulha para pagar o que custa, né, cara? Como vocês sabem, para utilizar o nome FIFA não é nada barato. Inclusive, a eSports gastava um caminhão de dinheiro anualmente. Era mais de 30 milhões, se eu não me engano, para poder utilizar só o nome FIFA, né, cara? Então sabemos, sim, que esse nome não é nada barato. E pelo que o Gianni Infantino confirmou para a gente, esse jogo já estaria em desenvolvimento, né, cara? Já estaria sendo trabalhado e não é de hoje. Então penso eu que essa empresa poderia ser a 2K. Porque, como eu falei para vocês, precisa de uma empresa muito grande por trás. E outra empresa que é muito popular no ramo de esportes, só pensa na 2K. É muito impossível imaginar uma outra empresa grande, como a Rockstar ou a Ubisoft, por exemplo, produzindo um jogo de futebol, né, rapaziada? Porque o ramo esportivo, o nicho esportivo nunca foi a praia deles, né, cara? Então a 2K, realmente, se aliando aos humores que saiu no mês de fevereiro, para mim, é a grande favorita para estar lançando o FIFA em breve. Só não sabemos de uma coisa. Quando é que esse jogo viria a ser lançado? Porque ele confirmou que o jogo estaria em desenvolvimento. Só que a gente vê que o FL, desde que ele foi anunciado oficialmente, tem no mínimo aí uns três anos de desenvolvimento. Ele deve sair nesse ano, né, cara? Mas o FIFA, cara, não sabemos ainda se chegará na versão 25 ou se será em 2026. Isso realmente, a gente só vai ter mais detalhes quando, de fato, o jogo vira a ser anunciado oficialmente. Já que até o momento, a gente só teve, de fato, o presidente da entidade falando e comentando um pouquinho sobre esse novo game que sairá em breve. Meu amigo, se foi isso tudo mesmo que eu estou pensando, se sair um FIFA 2K 25, Cara, eu não sei vocês, mas eu vou ficar muito louco, né, cara? É claro, esperando eu que seja na mesma qualidade dos outros games que eles já produzem, como o próprio WWE que eu já comentei para vocês, e principalmente o NBA, né, cara? Que de gameplay e graficamente, vamos ser sinceros, no ramo esportivo, são um dos melhores que conseguem, sim, oferecer o melhor serviço, a maior atmosfera e a maior imersão no momento, é a 2K, né, rapaziada? Mas aí, qual é a sua opinião sobre isso? Será que teremos um FIFA trabalhado pela 2K e, é claro, confirmando rumores que rolam pelo menos há 10 anos de que a 2K está pensando em trabalhar no jogo de futebol? Realmente, esse é o sonho de todo mundo, né, cara? Eu já joguei o NBA, não sou muito fã, não conheço muito basquete, mas só de jogar, eu mesmo sem entender nada, já vejo que o jogo realmente é um jogo bem completo, hein, cara? É um jogo bem completo, e se isso realmente, esses humores se confirmarem, com certeza vão fazer todos os fãs de futebol ainda mais felizes, né, cara? E sem falar que será mais um concorrente, né, para a Konami e para a EA Sports poderem estar se movimentando para melhorar o seu jogo, porque, enfim, teremos uma empresa que vai incomodar os dois. Bom, eu vou ficando por aqui, não esqueça de deixar o seu like, tá, cara? Se inscreve no canal se você não quer perder as próximas informações sobre esse novo FIFA, né, cara? Sobre o FL, sobre o EA e FC, amanhã eu vou soltar um vídeo sobre o FL, tá, rapaziada? Então fica ligado. E também, é claro, sobre o Fútbol 2025, que devem sair nos próximos meses. Ficou por aqui, até a próxima, e falou! E aí